Juvenal ou repórter Agentes da Polícia Civil da 9ª Delegacia do Conjunto Mocambinho estão chegando na central conduzindo três menores infratores A informação que nós temos dos policiais é que esses menores estavam quebrando, como eles dizem em arrombamentos naquela região Assaltos, arrombamentos, inclusive a igrejas evangélicas, católicas e agora eles estão sendo conduzidos depois de serem apreendidos O Evaristo é da investigação da 9ª Delegacia Evaristo são garotos ainda muito pequenos, muito jovens, mas são perigosos Positivo, ter garoto de menor é altamente perigoso Arrombando as igrejas, colégios, residências, lojas, tudo foi arrastado Fazendo assalto no meio da rua Os objetos aqui de ontem foram arrastando a igreja Está chegando os objetos aí Está aqui o Evaristo e a equipe de investigação Trazendo, olha, eles arrombam igrejas, residências, pessoas que estão em ponto de ônibus Olha, isso aqui da igreja, equipamentos, aqui também, olha, um equipamento caríssimo desse aqui Microfones, enfim, todo esse material apreendido em poder desses menores A idade, e a idade deles aí, Evaristo? 14, 13, 14, 15 anos no máximo Bastante conhecidos já, e a população já aponta que são eles, né? Não, diretamente, quando tem esse arrombamento, a gente já foi preso várias vezes na edição de menor São os mesmos modos operantes, olha aí, eles usam chaves, enfim, olha, tudo esse material aqui Usado exatamente para arrombar A polícia vai recuperar mais objetos Que eles vão apontar para quem vender E a polícia também agora vai tentar localizar os receptadores Porque tem mais objetos para serem apreendidos, né? Os objetos foram todos localizados na residência do Mundo Mato Esse aqui, na beira da lagoa, eles tinham enterrado esse aqui, um deles E outro, debaixo da cama, da própria vó dele Tá certo, obrigado, Evaristo, ali da... Aqui foi uma operação Aham, operação? A operação, quem arrastou hoje Paulo, Eduardo, e Fausto e Evaristo, viu? Tá certo NONDP, todos três NONDP, do Bocambi, portanto, ali eles foram apreendidos na região onde moram, na Vila São Francisco E estão aqui chegando exatamente Já tem passagem no caso? Tem mais? Quantas? Eu tenho Quantas? Tenho poucas enterradas Umas 15, umas 20? Tenho não E droga? Droga como assim? Usa droga, que droga? Maconha O que tiver Não, o perfume não Não Maconha é muito? Maconha é muito Tem quantos anos? Eu tenho 15 15, e tu? 14 Quantas passagens? Nenhuma Nenhuma Não vai viajar, não vai ter passagem, né? Hã? Quatro anos? 14 14 anos, tá aqui, rapaz É uma tristeza Pode tirar São menores, como nós falamos, né? 13, 14 E já envolvido, como o próprio policial relatou aí Várias passagens, muitas denúncias, muitos crimes Droga Olha, estão sendo conduzidos aqui para serem apresentados ainda Estão meio que drogados aí Vão ser levados depois da central para o SEM Que é o Centro Educacional Masculino Ali na Zona Norte Mas eles foram tirados de circulação São terror, como dissemos, né? Em arrombamentos, assaltos Pessoas, principalmente mulheres Nos pontos de ônibus na Zona Norte de Teresina Juvenal O Repórter O Repórter